Oi gente, uns dias atrás eu postei no meu Instagram esse estojo aqui que eu fiz pra me levar pra faculdade. É uma peça bem básica, porque eu só precisava mesmo de um negócio fininho assim pra eu conseguir carregar a caneta. E aí eu recebi umas mensagens me pedindo passo a passo dele, e eu notei que eu nunca tinha trazido. Eu acho porque às vezes é uma peça muito simples, e aí eu fico achando que não vai gerar muito interesse exatamente pra ela ser simples. Mas na verdade é uma peça super bacana pra quem tá começando na costura, ou pra gente mesmo que já costura há bastante tempo, porque às vezes a gente quer adaptar ela de várias formas. Então hoje eu vou trazer um passo a passo pra vocês deste estojinho aqui, super básico. Mas você pode fazer ele do tamanho que você quiser. Aqui eu dei uma sugestão pra ele ficar do tamanho igual esse aqui meu. Mas você pode fazer ele enorme se você quiser, vai depender aí do que você quer armazenar na sua bolsa. Então eu espero que vocês gostem, e já se inscreve aqui no canal e me conta aqui embaixo que tipo de outro passo a passo básico ou mais complexo que você gostaria de ver aqui no canal. Bom pessoal, pra fazer esse tipo de peça você vai poder trabalhar com o tamanho que você quiser. Aqui eu tô aproveitando um quadrado que eu tinha de 25 por 25, cortei ele ao meio, então eu fiquei com duas partes aqui de 12,5 por 25. Eu vou precisar então dessas duas partes já estruturadas na manta e duas partes no forro do mesmo tamanho. Eu também vou precisar de um zíper aqui pra colocar na minha peça. Aqui eu vou começar fixando o meu zíper. Pra isso eu vou colocar ele com os dentinhos virados aqui no topo da minha peça, e vou passar uma costura aqui primeiro pra fixar essa parte do zíper no meu tecido principal. E a gente vai deixar sobrando uma pontinha aqui, ó, dos dois lados da nossa peça. Porque depois a gente vai colocar o cursor, e também pro tipo de acabamento que eu vou fazer, eu preciso que ele sobre um pouquinho. E agora, eu vou sobrepor aqui o meu tecido de forro. Então a gente vai posicionar ele alinhadinho aqui em cima. E eu gosto sempre de costurar aqui pela parte da manta, porque aí eu acho que o meu tecido de forro não escorrega, ele fica no lugar. Então eu vou posicionar ele aqui, ó, bem certinho, alinhado, e vou passar a costura novamente. Agora, nessa hora de passar o pês-ponto, normalmente a gente joga todo o tecido aqui pra trás e passa o pês-ponto. Mas eu gosto mais de fazer da seguinte forma, ó. Eu deixo o meu tecido de forro virado lá pra fora, eu jogo só o meu zíper aqui, ó, pra direção certa. Então esse excesso de costura que tem aqui embaixo, que tá junto com o zíper, vai ficar virado pra baixo. Aí a gente vai alinhar ele bem certinho, e eu vou passar um pês-ponto só nesse tecido externo. Porque como eu já vou juntar esse excesso ali de baixo com essa parte aqui de fora, o meu forro não vai enroscar. Então não corre o risco da gente prender o nosso cursor na hora que a gente estiver abrindo e fechando a peça. Porque o nosso forro vai ficar bem livre, mesmo sim ele tá com essa costura prendendo. Prontinho, primeira parte costurada. Agora eu vou repetir exatamente o mesmo processo do outro lado da minha peça. Já que a minha peça é bem simplesinha, eu vou aproveitar pra valorizar ela com um cursor aqui, ó, de acrílico bem bonito. Esse aqui quem faz é a Bia Feltz, a gente tem cupom desconto lá na loja dela, vou deixar aqui na tela pra vocês. Então agora eu vou só aplicar o cursor aqui na minha peça pra gente poder fechar as laterais. Eu sempre coloco o cursor do mesmo jeito, ó, eu corto os dentinhos de um dos lados, o outro eu deixo inteiro, aí eu vou descendo aqui, ó, do lado que tá inteiro, até ele chegar na altura do que tá cortado. E eu encaixo o que tá cortado aqui embaixo, ó, e aí tá pronto. Não tem muito segredo, é mais prática mesmo. Bom, gente, agora eu prendi a minha peça aqui pra gente poder fechar, e aqui tem um ponto importante, tá vendo o meu zíper? Ele já vai ficar naturalmente deitado aqui pro lado da minha manta, porque eu passei aquela costura. Então, ele já ficou presinho pra cá, e eu vou manter ele viradinho pra esse lado. E aí, eu fui lá e prendi a lateral aqui. E o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura reta até a gente chegar mais ou menos onde tá essa costurinha aqui do meu zíper. E eu vou parar. Eu não vou passar a costura por cima dos dentinhos do zíper, isso vai ajudar a gente na hora de fazer o acabamento. Então, eu vou pular essa parte aqui dos dentinhos do zíper, e eu vou começar, em seguida, a costurar aqui o meu tecido de forro. E desse jeito, eu vou repetir do outro lado do zíper também. Então, a gente sempre vai pular essa parte dos dentinhos. É por isso que eu quis deixar sobrando, porque depois que a gente fechar tudo, a gente vai deixar ainda mais ou menos um centímetro dele aqui, pra ele não sair pra fora depois que a peça estiver pronta. Ele vai ficar bem seguro, e eu acho que desse jeito o acabamento fica bem bonito nos cantinhos. Mas a gente pode fechar normalmente aqui com as costuras retas. E aqui, na hora de fechar o fundo da nossa necessaire, na parte do forro, a gente tem que lembrar de deixar uma abertura pra poder desvirar a peça depois. Agora, se eu quisesse a minha peça quadradinha assim, eu poderia já desvirar ela, só cortar aqui o cantinho e desvirar normalmente. Mas como eu quero canto arredondado, eu gosto de fazer dessa forma aqui que eu vou mostrar pra vocês, porque eu acho que daí os meus cantos, eles ficam do mesmo tamanho e ficam mais bonitos, assim. Porque às vezes quando a gente já corta direto no nosso molde, esse canto arredondado, a gente dá uma tremidinha ali na máquina e aí ele já fica meio esquisito. Então, eu sempre gosto de fazer desse jeito. Aqui, eu vou usar pra marcar uma régua de cantos, essa aqui é do Carrossel da Arte. Eu acho bem útil ter esse material em casa, mas se você não tiver, você pode usar até um cone de linha. Você encosta ele aqui, ó, entre uma costura e outra e faz o risco pra arredondar o cantinho. Ou você pode usar outros tipos de régua. Tem esse daqui, ó, que ele é um gabarito só de círculo, ele também serve. Mas você pode usar aí tampinha de qualquer coisa que você tiver. Tem régua assim, ó, de curva francesa, que também funciona. Então, assim, qualquer coisa que você tiver aí que seja arredondinha, você vai conseguir usar pra arredondar os cantos aqui da sua peça. Eu vou usar a minha nesse raio de 4cm aqui, e eu vou riscar com o lápis em cima da minha manta. E eu vou fazer isso nas quatro pontas, nas duas aqui do lado externo. E sempre eu vou apoiar a minha régua em cima da onde eu fiz a costura, tá? Então, aqui tá a minha costura de baixo, e aqui a minha costura da lateral, encostei a régua e fiz aqui a parte arredondada. E aí, quando eu for pra máquina, eu vou passar uma costura com o meu ponto bem pequenininho. Porque isso também vai ajudar a deixar o nosso arredondado mais bonito. Então, eu vou deixar o meu ponto ali no 2,5, mais ou menos. Prontinho, ó, marquei as quatro pontas. Agora, eu vou lá pra máquina só passar aqui em cima dessa curvinha. Aí, você sempre começa em cima daquela costura que você já tinha feito, na parte de baixo. Passa a costura aqui no arredondado e continua ela um pouquinho aqui pra fechar. Aí, depois eu vou cortar esse excesso aqui de manta e desvirar minha peça. Uma coisa que eu tinha esquecido de comentar antes é que aqui eu também já cortei o meu excesso de zíper. Eu deixei sobrando mais ou menos 1,5 cm aqui pra fora e eu selei com o isqueiro a pontinha pra ele não desfiar ao longo do tempo. Eu fiz isso dos dois lados aqui da minha peça. Agora, eu vou cortar esse excesso que sobrou aqui da pontinha. Então, corta fora essas pontinhas e desvira a peça. Agora, desvirando a peça, eu vou ajeitando, ó. Então, aqui na parte da curva, a gente vai passando o dedo por dentro e vai deslizando os dedos assim, ó, pelo cantinho. Que aí, o canto vai assentando. E por isso que eu falei que eu gosto de fazer essa marcação quando a peça já tá costurada. Porque, ó, tá vendo como ele fica bem certinho? Aí, aqui do outro lado, a mesma coisa. E essa parte aqui do zíper, ó, eu também vou dar uma ajeitadinha. Eu empurro ela um pouquinho pra fora. E vou fazer isso dos dois lados. Agora, eu vou fechar o meu forro aqui com a costura reta na máquina mesmo, mas se você quiser, você pode dar uns pontinhos à mão também. É só jogar, ó, esse excesso do tecido pra dentro. E como a gente já tinha costurado, ele já vai ficar meio que dobradinho ali pra dentro. Bom, pessoal, então esse é o resultado final da nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Já me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você costuma fazer esse tipo de peça aí no seu ateliê, eu acho que ele é um coringa, assim, porque vai servir pra muita coisa. Então, é bacana de ter no portfólio. Tchau e até a próxima! Tchau, tchau!